A gente pega o beco se você quiser É só dizer que sim, que demorou já é Você pegou meu coração no contra pé E eu tô te amando, juro porra, vé Você não entendeu a letra que eu mandei Caramba, mas que mico e doido que eu paguei Geral tá me zoando achando que pirei Com toda essa loucura eu sei, jamais me apaixonei E se liga na parada quando tô afim Mergulho de cabeça, sou do tipo assim E sem saber nadar, pular de um trampolim Só sei que eu quero ter você pra mim Um tal de amor platônico não faz feliz A nossa história não será escrita a giz Consulte o coração, escute o que ele diz Sua felicidade está a um palmo do nariz Demorou, agora sim já é Demorou, pra solidão até Demorou, essa paixão não é de brincadeira Demorou, tá esperando o quê? Demorou, meu doce, meu pavê Demorou, essa música vocês conhecem, hein? Sim! Demorou, já é Demorou, balance com você É nóis pra vida inteira Demorou, agora sim já é Demorou, na solidão até Demorou, essa paixão não é de brincadeira Demorou, tá esperando o quê? Demorou, agora sim já é E aí, Lora, a encomenda tá na mão Trouxe a minha? Meu Deus, o homem da minha vida De quem que tu tá falando? Cadê a minha grana aqui, ó? A grana, cadê? Agora eu não posso explicar, eu preciso resolver uma coisa urgente Que, que, ô, ô Ah, aí, pô Opa Ah, ah, ah Ah, ah Tchau, tchau 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 Tchau